Caros adeptos do Benfica, hoje trago uma novidade e uma bomba. Preparem-se, pois a notícia de hoje é daquelas que faz o coração acelerar. Antes de começarmos, peço que deixem o vosso apoio com um like, ativem o sininho e, se ainda não fazem parte da nossa comunidade, inscrevam-se no canal para não perderem nenhuma atualização. Já consigo sentir a energia dos vossos likes do outro lado. Vamos lá! A situação está quente no Porto e nós estamos aqui para acompanhar de perto. O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu tomar uma medida contra Francisco J. Marques, diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto. A sua pena foi aumentada para dois anos e seis meses de prisão, com pena suspensa devido ao caso dos e-mails. Nossos advogados, Rui Patrício, Paulo Saragossa da Mata e João Medeiros, intervieram e afirmaram que não é aceitável que tudo seja permitido. Agora é a nossa vez, benfiquistas! Quero ver esses likes, porque cada um representa uma vitória contra aqueles que tentam manchar o nome do nosso Benfica. Compartilhem esta energia positiva com os amigos. E agora, quero ouvir as vossas opiniões. Como estão a reagir a esta resposta do Benfica ao agravamento da pena de Francisco J. Marques? Deixem os vossos comentários e partilhem os vossos sentimentos encarnados. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho e deixar o vosso like poderoso. Até ao próximo vídeo, família benfiquista! Juntos, somos mais fortes! Caro benfiquista, gostaria de ouvir sua opinião sobre o seguinte artigo. Por favor, compartilhe seus comentários no vídeo associado e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber todas as atualizações sobre o nosso amado Benfica, incluindo as últimas notícias. Estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer!